Eu quero aqui meditar em João no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 8. Vamos ler a palavra de Deus? Se você tiver com sua Bíblia, lê comigo. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Maria servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era um ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Que o Senhor nos dê a mesma alegria de estar na sua presença. A mesma alegria de Maria. Que o Senhor nos dê esse mesmo desejo de se derramar. De entregar tudo o que a gente tem para Jesus. De saber que a gente não tem nada mesmo. E que tudo é dele. Amado ou amada do Senhor, nós sabemos que o nosso Deus tem nos dado muito. Nosso Deus tem nos dado da sua graça, do seu poder. Nosso Deus tem dado o que a gente precisa. Tem suprido as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades materiais. Deus, ele pode não ter te dado o que você quer, mas ele tem dado o que você precisa, isso eu te garanto. O que você quer, não. E eu te garanto também que um dia você vai dizer, Deus, ainda bem que o Senhor não me deu aquilo que eu pedi. Mas o fato é que você tem recebido muito da parte de Deus. Livramentos. Eita, como Deus tem te livrado, porque ele ainda tem coisas para fazer através de você. Ele põe anjos ao teu redor para te guardar, para não deixar que nenhum mal aconteça contigo. Mas aí eu me pergunto, e essa palavra ela me leva a perguntar a mim mesmo, Clarissa, o que é que você tem feito para Jesus? E quando eu me pergunto isso, eu confesso que eu me sinto envergonhada. Eu me sinto envergonhada. Mas eu também não quero chegar o dia em que eu vou dizer, Deus, eu tenho feito tanto. Não, nunca. Que eu nunca chegue a esse nível. Eu quero ter sempre a sensação de que eu não estou fazendo nada, para que eu sempre me esforce para fazer algo a mais. Mas olhe para a sua vida, olhe para a sua semana. O que você tem feito para o Mestre? O que você tem dado a Ele? Quanto você tem entregue? O que você tem entregue é de melhor qualidade ou de pior qualidade? Analise a sua vida agora. O Senhor te chama. Ele te leva a você pensar mais um pouquinho sobre a sua conduta. Sobre os seus passos. Por onde você tem andado? O que você tem feito? Vai, se pergunta aí, tenta se responder. Na sua mente mesmo. Vai lá, pensa o que você fez ontem. O seu dia com 24 horas, o quanto que você entregou para Jesus? Eu não estou falando de você passar o dia orando de joelhos. Mas o que você fez? Você lutou contra o pecado? Você defendeu a verdade? Você fez a obra do Senhor? Você evangelizou? Você falou de Jesus para alguém? Você dedicou horas para se derramar na presença de Deus? E quando a gente se pergunta é isso? A gente tem poucas respostas positivas para dar, não é? Que a gente coloca tanta coisa na frente. É tanto para fazer. E aí Deus te alerta aqui. Através da história de Maria. E que eu gosto muito dessa história. Porque eu quero aprender com ela. A não negar o que eu tenho de mais precioso para Deus. A abrir mão das minhas filhas. A abrir mão da minha família. A abrir mão de tudo. Porque Ele é primeiro. Eu não estou falando de você abandonar a sua família não. Não me interprete mal. Mas colocá-lo acima de tudo isso. Saber que Ele é o principal. Saber que Ele é o primeiro. Amado. Entenda. Muitas das vezes nós oferecemos o melhor da nossa vida. A gente oferece para o mundo. A gente oferece o melhor da nossa vida para a nossa família. Para os nossos filhos. Para os amigos. A gente sempre tem um tempo disponível. Para os vizinhos. Para o patrão. Mas a gente sempre reserva as sobras. Reserva o resto. Reserva o pior daquilo que nós podemos oferecer. Enquanto Deus ofereceu o melhor que Ele tinha. O melhor dEle. Entenda. O que foi que Deus fez por nós? Ele vai lá e pega Jesus. Faz com que Jesus venha à terra. Morrer por mim. Morrer por você. Pela humanidade. Morrer por amor. Por amor. É Jesus de braços abertos lá na cruz do Calvário. Por amor. É Jesus sendo cuspido. Por amor. É Jesus sendo maltratado. Humilhado. Sendo alvo de zombarias. Por amor. E a gente ignora esse sacrifício. A gente trata Jesus com as sobras. Com o resto. Jesus nos visita na nossa casa. E a gente serve cuscuz. A gente pega qualquer copo para dar para Ele. Eu estou usando comparações. Simbologias para você entender. Sabe o que a gente faz com as visitas? Quando chega uma visita importante na casa da gente. A gente procura o melhor copo para servir água. Um copo bonito. Isso com Jesus a gente faz assim. Entenda. Entenda o que eu estou falando. Quando uma visita chega a gente procura fazer uma boa comida. Mas Jesus. Comeia um cuscuz Jesus que tem na geladeira. Esquenta e come. Você sabe o que isso significa? Vamos trazer agora para o nosso tempo? Você dá atenção aos seus filhos. Você reserva o melhor do seu tempo para o seu patrão, para o seu trabalho. Você está disposto lá trabalhando, faz tudo. Para o lazer também. Para o WhatsApp. Você fica lá o dia todinho. Suas mensagens estão em dia atualizadas. Mas para Jesus. O que sobrar está bom, né? O que sobrar. A gente já acha que fez demais. Porque a gente orou. Porque a gente buscou. Amado ou amada do Senhor. Eu olho Deus entregando Jesus o melhor que ele tinha. E a gente entregando sempre o pior. E Maria como ser humano. Ela mostra que ela tinha um coração voltado para Deus. Ela mostra que ela sabia o que era mais importante e o que era mais precioso. E ela sabia demonstrar esse amor. E eu aprendo muito com ela. A Bíblia me fala aqui que ela chega nos pés do mestre. Com o nardo. Que era um bálsamo raro. Extraído de uma planta. Que de acordo com o evangelista Marcos. Lá no evangelho de Marcos. No capítulo 14. Ele nos conta que daria para vender por cerca de 300 denários. Ou seja, Maria joga ali nos pés de Jesus um ano inteiro de trabalho. Sabe o que Maria estava dizendo? Jesus, tu és mais precioso do que tudo que eu tenho. Jesus, um ano de trabalho para mim não é nada. É teu. E às vezes a gente não quer dar nem o dismo. Nem o dismo. As primícias. 10% daquilo que a gente tem. A gente não quer dar para Jesus. A gente segura. Uma oferta na igreja. A gente vai lá nas moedinhas. O que não presta. Não dá com amor. Se você só tiver moedinha. É diferente. Mas eu estou falando de sempre dar o pior. Essa palavra ela me convida. Ela me convida para analisar a minha conduta diante de Deus. E Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não está nem aí para o teu dinheiro. Você pode ter muito. Você pode ter pouco. A obra de Deus aqui necessita. Porque quando a gente vai para dentro de uma igreja. A gente está ali usando o ar-condicionado. O ventilador da igreja. A energia elétrica. As luzes. A gente está usando um banco. Que precisa ser comprado com dinheiro. Não é com oração. A gente está vendo ali um púlpito. Que foi comprado com dinheiro também. Não foi comprado com oração. Então o dinheiro é para isso. Mas a disposição do teu coração em doar. Aí sim o Senhor Jesus está de olho. Aí sim ele observa. Aí sim ele analisa. Você está entendendo? Jesus não estava preocupado com o nardo. Se era caro. Se era barato. A quantidade de nardo. O perfume. Jesus olhava para Maria. E ele analisava o coração de Maria. Ele percebeu que Maria estava dando. O que ela tinha de precioso. Aleluia. E coisa maravilhosa é quando Deus olha para a gente. E vê que a gente está dando o que é precioso. A gente está dando o que é melhor. O que eu tenho levado para apresentar o Senhor? Como é que você tem ido para o culto no domingo, minha irmã? Como obrigação? Por religiosidade? Porque você canta no conjunto e tem que ir mesmo? Porque você tem uma obrigação? Ou você vai como salmista dizendo, alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Ah, quantas vezes estamos indo arrastados para a igreja. Não é assim? E saiba que no reino espiritual existe uma grande luta. Que você não percebe. Mas eu estou abrindo os teus olhos aqui. Quando você tem um culto à noite ou quando você tem um culto à tarde. Irmão. É um cansaço que bate. É uma tristeza na alma. É um vazio. É tanta coisa. Você começa a pensar, mas amanhã já é segunda-feira. Eu tenho tanta coisa para fazer. Tanta coisa para resolver. O telefone toca e uma notícia chega. E o menino aperreia. E o serviço da casa não para. O mundo espiritual fica conspirando contra você. Fica trabalhando contra a tua vida. E aí você chega na igreja parecendo que está todo baleado. E aí eu preciso olhar aqui para essa palavra e dizer. Senhor, me ajuda a te servir com excelência. Eu preciso fazer o que eu tenho para fazer para ti com amor. Eu preciso fazer o que eu tenho para fazer para ti. Derramando a minha alma diante de ti. E não por religiosidade. E não por tradição. Porque a tradição e a religiosidade nos afastam de Deus. Não nos aproximam. Porque tem muita gente dentro da igreja, mas que está afastado. Filhos que estão perdidos. Daqui a pouco, nos minutos de sabedoria, eu vou falar sobre a história do filho pródigo. Mas eu não quero focar no filho pródigo. Eu quero falar sobre o filho que estava dentro da casa do pai e que estava perdido. Que não tinha a mão no coração. Que ficou revoltado quando o pai abraçou o filho pródigo. Quando deu uma festa porque ele voltou. Esse outro filho, esse irmão do filho pródigo ficou lá fora, não quis entrar na festa. Ficou revoltado. Porque não sabia o propósito, não entendia sobre amor, sobre perdão, sobre restauração. Você está entendendo? Tem muita gente que está perdida dentro da igreja. E se você se sente assim, é hora de você rever o seu relacionamento com Deus. E parar de dar sobra. Parar de dar o que resta. Parar de levar a tua vida espiritual como você faz com as outras coisas aqui. De todo jeito. Porque tem que ser. Pai pro céu. Porque secreto é melhor. Porque foi minha mãe que me ensinou. Porque foi meu pai que me ensinou. Porque isso pra mim já é um estilo de vida. Eu cresci nesse meio, vou morrer nesse meio. Deus está dizendo, não é assim que eu te quero minha filha. Mergulha. Você só tem molhado os seus pés. Mas eu quero que você mergulhe, porque eu quero te encher da minha glória. Eu quero te encher de ousadia. Eu quero te dar capacidade. Eu quero te fortalecer. Eu quero te tornar um evangelista. Uma mulher que brilha aonde vai. Um homem que resplandece a minha glória. Eu quero fazer de você. Aleluia. Um instrumento pra glorificar o meu nome. Mas precisa quebrar o vaso. Parar de dar o resto. Pare de dar o resto. Irmão, eu podia passar a manhã inteira falando nessa mensagem. Já estamos chegando a uma edoração. Porque essa mensagem muito me toca. Porque o Espírito Santo de Deus tem falado muito ao meu coração nesse tema. O Espírito Santo de Deus tem me sacudido. Em relação ao meu compromisso com Deus. sobre a minha necessidade de orar, de buscar, de interceder pelos meus. E o Espírito Santo convida a todos nós, todos os dias, para mergulhar nessa intimidade. Para quebrar o vaso. E olha, deixa eu falar uma coisa aqui super importante para você, Deus, Ele te ama, Ele deseja que você esteja na presença dEle. Mas Ele não precisa disso. Deus não precisa do seu dízimo, da sua oferta. Deus não precisa da sua oração. Deus é Deus, meu irmão. Deus é Deus. A gente não sabe nem falar sobre Ele direito. Quando a gente quer definir Deus, a gente se atrapalha. Deus é Deus. Você está entendendo que Deus não precisa? Mas Ele sabe que buscá-Lo para você é uma necessidade vital. Assim como alguém vai e faz uma hemodiálise duas vezes na semana porque precisa, porque não tem o seu corpo funcionando por completo, os seus rins. O seu corpo está todo atrapalhado ali. E Ele vai e Ele sabe que se Ele não for para a hemodiálise naquele dia da semana, Ele vai e pode até morrer. Deus está dizendo, olha, se você não me buscar, você vai até morrer. Você vai morrer por dentro, você vai morrer espiritualmente, você vai morrer porque você não vai aguentar mais fazer nada. Você precisa passar mais tempo com Deus. Quando você passa tempo com Deus, amada, amado, todo mundo sabe. Você é uma pessoa mais paciente. A sua paciência aumenta. E Deus sabe disso. É por isso que Ele diz, filha, vem para cá. Você não perde o controle das emoções rapidamente. E você é uma pessoa estável, equilibrada. Mas enquanto você continuar dando os restos para Ele, você vai ficar aí. Nesse vazio interior. Você vai ficar aí perdido. Como você está talvez hoje. Tem que quebrar o vaso, amada. Tem que quebrar o vaso, amado. Veja, deixa eu só falar uma curiosidade aqui para você. O vaso de alabastro. O alabastro é um tipo um gesso. Que era muito usado para fazer vasos. E o vaso de alabastro era um vasozinho pequeno. Tinha em média 15 centímetros de altura. O corpozinho dele era redondo. Ele ia afinando assim até em cima. E ele era tampado. Tampado para que não se perdesse aquele cheiro que tivesse lá dentro. Escuta. Entendeu? Vasozinho. Tampado. Para que o perfume lá dentro fosse preservado. E se alguém quisesse usar ali o bálsamo, o perfume, a pessoa tinha que quebrar o vaso. Isso aqui fala sobre a necessidade da gente quebrar o coração diante de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 51 e o versículo 17. Que um coração quebrantado, ou seja, um coração abatido, quebrado. Um coração contrito, ou seja, um coração arrependido. Deus, ele não despreza. Meu amado, sabe o que é quebrar o vaso? É você abrir mão de muita coisa que te aprisiona. O que é que te aprisiona? O que é que te aprisiona? É um vício? É um jogo? É um vício no cigarro, na bebida? É um vício na fofoca? É um vício na autocomiseração? Você é vitimista? Você gosta de ficar? Ai, você é um coitado, pobrezinho, coitadinho. Todo mundo é feliz, só você que sofre. Temos tantos vícios. Temos tantos pecados. Tantos erros. Tantos... Tantos, tantos, tantos. Tantos erros. E Deus diz assim, olha, quebre isso que te aprisiona. Liberte-se disso. Eu tenho coisa nova pra você. Eu tenho coisa grande pra você. O vaso, ele precisa ser quebrado. Aleluia. O vaso precisa ser quebrado. Você está entendendo? Você precisa se libertar. É um celular que te aprisiona? Você fica aí trancado nessa desgraça desse celular. Me perdoe a expressão, mas é só para você dizer, epa, o que é isso? É uma desgraça. Para muitos. Porque muitos sabem usar para o bem com equilíbrio e limites. Mas muita gente não. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldade. O trabalho me chama o tempo todo no celular. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Liga, liga, mensagem, mensagem. Reunião, agora com essa pandemia, tudo remoto. E vai, e vem. Se deixar, a gente fica o dia assim. Só olha para o celular. Nos aprisiona. Nos aprisiona. Aí Deus diz assim, quebra isso. Não é para quebrar o celular não, irmão. Quebra. Ou seja, ponha limites. Ponha limites na sua vida para o que você precisa. O celular é só um exemplo. É uma conversinha que está te fazendo mal. É um relacionamento que você sabe que vai ser uma desgraça na sua família. Mas que você está alimentando, está com brincadeirinha, está bonitinho. Não, não vai acontecer nada não. É só minha amiguinha, é só meu amiguinho. Quebra o vaso, meu irmão. Quebra. Tem perfume lá dentro. Sabe o que é isso? É que tem coisa boa aí dentro de você que Deus quer usar, mas você tem que quebrar. Quebra o vaso. Liberte-se. Liberte-se. Tem perfume. Tem coisa boa de Deus para você. A Bíblia me conta aqui que a adoração encheu a casa. A casa ficou cheia do cheiro do perfume. Aleluia. Quando aquela mulher disse, eu estou nem aí. Meu irmão, eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Maria naquele momento. Eu acho que ela estava tão feliz, tão bestalhada com a presença de Jesus ali. A gente não fica assim, né? Às vezes eu termino de orar aqui e fico cantando. Dá uma alegria na gente. Quando você foi batizado com o Espírito Santo. Ou quando você vai para um culto e você fala em línguas estranhas, e aqui te alegra, e você dá vontade de sair pulando no meio da rua. Né? Você está muito alegre. Eu fico imaginando Maria. Jesus está aqui. Jesus falava cada coisa bonita. Eu acho que Maria ficava lá babando. Ela foi lá dentro, pegou o vaso. Trá! No pé de Jesus. Ah, Jesus. É porque tu é muito lindo, tu é muito maravilhoso. Toma aqui pra tu. Eu quero deixar tudo bem cheiroso. Eu quero que esse momento seja inesquecível. Eu quero que isso aqui fique registrado na história, esse momento. Porque eu te amo. Porque tu és lindo. Porque tu fala coisa muito bonita. Porque eu quero ir pro céu. Eu quero viver no reino celestial. Esse reino que tu fala pra gente. Eu quero. Aí, Maria, não se importa. Tá. Tudo que me aprisiona. Eu não quero nada, Jesus. Eu não quero compromisso com mais ninguém além de ti. Aleluia. Você está entendendo? E quando a gente faz isso? Quando a gente se entrega? Quando a gente se liberta de um tanto de coisa? A gente é visto, muitas vezes, com maus olhos. Como fanáticos religiosos. Eita, Deus. Às vezes a gente é criticado, é mal entendido por algumas ações. Aquela mulher não se importou com a opinião de seu ninguém. A Bíblia me conta aqui. Deixa eu abrir a Bíblia. Que eu quero ler aqui. Pronto. João 12. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Aí o evangelho de João. João fez questão de registrar. Dizer assim. Aquele infinito. Ele não disse assim, não. Judas. Mas ele fez questão de dizer que mais tarde iria traí-lo. Ele abriu aqui esse parênteses e escreveu. Judas Iscariotes que mais tarde iria traí-lo. Ele foi contra a atitude de Maria. Para mostrar quem é que fica contra quem se derrama na presença do Senhor. Aleluia. Eita, aí vai Judas falar besteira. Ignorar a atitude de Maria. Por que ela está indo para a igreja? Por que essa mulher fica aí na rádio todo dia falando desse Jesus? Não é assim? Por que ela pega o microfone e fala tanta coisa de Jesus? Por que ela... Para onde ela vai, ela está falando de Jesus? Por que ela fica dentro do quarto orando uma hora. Lá cantando, chorando na presença de Deus. Por que ela está defendendo isso aí? Está defendendo esse negócio? Está doido? Porque eu vou defender isso? Vou nada. Aí você está lá quebrando o vaso. Pá, estou nem aí. Estou nem aí. Judas. Sempre vai ter um Judas para falar, meu irmão. Da tua atitude de adoração. E o que foi que Judas falou aqui? Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Olha, é tão bonzinho o Judas. Ladrão que roubava da bolsa de dinheiro. E aí João registra aqui também. João acaba com o Judas logo. Diz, olha, além dele que ia trair Jesus, ainda mexia no dinheiro. Ladrão. Coração mal, não é assim? Tem muita gente mal que se faz de bonzinho. Que gosta de aparecer. E muita gente é acostumada com essa hipocrisia. Né? Com essa hipocrisia. Não é acostumado com sinceridade. Aí a sinceridade machuca, dói. É um mimi. Alguém fala com sinceridade. Pá. Ai, meu Deus. Tem que erudiar. Quer erudiar o quê? Por que? Por que? Por que é acostumado com hipocrisia? É acostumado com enrolação, com conversa fiada. Aí acha que todo mundo é assim. Tem que ser assim. Meu Deus. Meu Deus. Judas. Ignorou. E se fez de bonzinho. Pra ser contra a atitude de Maria. Ele não estava preocupado com os pobres. Tem muita gente que finge que está preocupado com o pobre, mas não está. Tem muita gente que finge que está preocupado com você e não está. Tem muita gente que fica com hipocrisia, dizendo que tem que ser dessa forma, porque dá assim a gente vai ajudar, porque vai melhorar aqui. Mentira. Não está preocupado. Ele só queria, ele só queria falar mal de Maria. Ele só queria ignorar a atitude de Maria. Ele só queria mesmo ser contra. Porque o coração dele era mal. A gente vê depois ele traindo Jesus com um beijo. Eu quero dizer a você, amado, amada do Senhor. Que nada que você fizer para o reino de Deus é desperdício. Quebre-se diante de Deus. Abra a mão daquilo que você sabe que não agrega, não acrescenta. Quebre o seu coração, quebre aquilo que te aprisiona e dê o seu melhor, todo dia. Eu sei que nunca atingiremos a perfeição aqui na terra. Mas que o Senhor nos ajude. Que nós possamos viver esse evangelho como Maria. Derramando o nosso coração diante de Deus. Derramando a nossa alma. Dando o melhor do nosso tempo. Dando as nossas manhãs ao Senhor em oração. Não o resto do dia. Não que fica lá no final, que não presta. Cheio de cansaço e sono. Que você possa resplandecer. Lutar contra si mesmo, todo dia. Resplandecer a glória de Deus. E que o Senhor te torne cada dia mais um instrumento da glória dEle.